O nome da música é dia de sol, sol na pisadinha Atenção novinha, todo mundo com a gente é assim ó A novinha bate com um bumbum no chão A novinha bate com um bumbum no chão A novinha bate, bate com um bumbum no chão A novinha bate com um bumbum no chão E o sol da aventura e os meninos É verão, é atualizado pra paredão Dia de sol Chegou de semana, quero aproveitar Só trabalhar, tá sem lugar Quero me divertir, chamar a galera pra sair Chama a mulherada Hoje é curtição, não tem hora pra acabar E abre o paredão Tocando da aventura, todo mundo vai dançar Vou só na pisadinha Ao som da guitarrinha Arrudeado de gatinha Olha aqui só na pisadinha Caralho A novinha bate com um bumbum no chão A novinha bate com um bumbum no chão Abraço, a galera de picos Ô meu Piauí quente e retardo Amo essa terra É Dia de sol Chegou de semana, quero aproveitar Só trabalhar, assim não dá Quero me divertir, chamar a galera pra sair Chama a mulherada Hoje é curtição, não tem hora pra acabar E abre o paredão Tocando da aventura, todo mundo vai dançar Mas só na pisadinha Ao som da guitarrinha Arrudiado de gatinha Olha aqui só na pisadinha Vem, vem, vem A novinha bate com um bumbum no chão A novinha bate, bate com um bumbum no chão A novinha bate, bate com um bumbum no chão A novinha bate com um bumbum no chão Olha aqui só na pisadinha Ao som da guitarrinha Arrudiado de gatinha Olha aqui só na pisadinha Ao som da guitarrinha Caldo Aventura e os meninos